Me ensina 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 O mundo te olha Lá no tabuleiro, o povo do mundo inteiro Balance, balance, nos balancandãs No sol das manhãs Lá no tabuleiro, o povo do mundo inteiro Balance, balance, nos balancandãs No sol das manhãs Na rua te vê Na rua Rafaiana Baiana Baiana O tabuleiro da Baiana Vem!